Olá! Neste vídeo demonstraremos como gerar uma certidão de registro e quitação. Lembramos que este procedimento é permitido à empresa com registro ou visto no CREA Minas e que esteja ativo e regular. Para iniciar, selecione a opção Certidões. Em seguida, clique na opção Solicitar Certidão. Em Tipo de Certidão, selecione a opção Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica. É muito importante que você leia atentamente todas as orientações. Caso a empresa matriz possua filiais vinculadas ao seu cadastro, poderá escolher se deseja que as informações destas filiais também constem na certidão. Conclua sua solicitação clicando no botão Cadastrar. Você será direcionado para a página Acompanhamento da Solicitação. Clique no botão Imprimir Certidão. Pronto! Você já pode imprimir ou salvar sua certidão.